Vamos direto aqui, usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Meu Deus, o comprimento da miniatura. Então, você volta ao texto já sabendo o que você quer. Você quer o comprimento da miniatura. Vamos lá. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viana, na Áustria, produziram miniaturas de objetos de impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre o tipo de resina e esculpiram o objeto desejado. O produto final da impressão é uma estrutura microscópica de 3 menções, como visto na imagem. Ampliado. Está ali. Serve para nada. Reparou? A escultura apresentada é uma miniatura de um carro da Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. 100 micrômetros. Meu Deus, o que é micrômetro? Calma. 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Ai, meu Deus, 1 micrômetro é a milionésima parte. Aqui eu tenho certeza que muita gente pegou. Ah, é a milionésima parte de 1 metro, pegou 1 e dividiu por 1.000. Cara, dividir por 1.000 é a milésima parte. Milionésimo, milhão, milionésimo. Você vai ter que dividir por 1 milhão. Por isso que eu falei que é uma questão que tem uma pegadinha danada, né? Só que isso é um micrômetro. Quantos micrômetros ele tem aqui? 100. Então, eu tenho que multiplicar isso por 100. Beleza? Tenho que multiplicar isso por 100. Zero trauma. Corta esses dois zeros aqui. Pluf! Aí você fica com 1 sobre 1, 2, 3, 4. 1 sobre mil. Mas ele quer isso em notação científica. Galera, 1.000 é 10 elevado a 4. Então, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 4. Correto? 1 sobre 10 elevado a 4. Galera, 10 elevado a 4, para você, já viu aqui, de cara, eu acho que você já marcaria. Quando você chega a 1 sobre 10 elevado a 4, você já marcaria a letra C, marca o V da vitória e vai ser feliz. Por quê? É o único que tem expoente 4, né? Só que está menos 4. Por que está menos 4, galera? Porque, para você, se você inverter a base, basta trocar o sinal do expoente. Então, isso aqui fica 1 vezes 10 elevado a menos 4. Para você subir o 10 elevado a 4, você inverte quem? O sinal do expoente. Então, fica 1 vezes 10 elevado a menos 4. Mas, Renato, por que a resposta está 1,0 vezes 10 elevado a menos 4, se é a mesma coisa? Porque a notação científica fica só um numerozinho na frente e tem que aparecer vírgula. Beleza? Zero trauma. Então, vamos.